Vocês já viram aqui como foram os governos de todos os presidentes da República Velha. Agora vamos falar sobre o voto de Cabresto, que era determinante para que os mesmos chegassem ao poder. Essa farra dura até os dias de hoje, então vamos falar como que foi a primeira versão lá no início do século XX e a versão moderna que acontece nos dias de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz A expressão voto de Cabresto vem do período da República Velha e mostra a força que os grandes fazendeiros tinham na política daquela época. Isso porque no período a votação era aberta. Você levava um papel com o nome do seu candidato e apenas assinava. Isso facilitava todos os tipos de fraudes, como por exemplo os próprios coronéis faziam os papéis e entregavam para que os eleitores depositassem nas urnas. Para completar, os próprios coronéis que arrumavam os transportes que levavam esses eleitores para a votação. Por isso o voto de Cabresto dando a ilusão de como se as pessoas já chegassem amarradas tendo que cumprir as ordens dos grandes coronéis. Além disso, poucas pessoas estavam aptas a votar naquele período. Você precisava ser homem com mais de 21 anos e alfabetizado. Ou seja, o número de eleitores era baixíssimo. Ou seja, de olho nesse poder, os coronéis faziam de tudo. Seja apelando para a violência, seja comprando votos ou até mesmo uma troca de favores. Se você precisasse de uma parteira ou de um médico naquele período, o coronel daquela região iria providenciar para você. Mas você e toda a sua família teria que votar nos candidatos indicados por ele ao longo de toda a sua vida. Com o golpe de 1930, tivemos uma nova constituição e finalmente foi instituído o voto secreto, que só foi utilizado mesmo em 1945, na primeira eleição após essa constituição. Ainda assim, existem registros até os dias de hoje de votos de cabrecho, políticos prometendo empregos, cestas básicas, um asfalto na sua rua, um dinheiro para o seu time do campinho, ou até mesmo fiéis que usam o poder da religião para indicar os seus candidatos. Você pode até achar que as pessoas seguem essas indicações por opção, afinal, o voto é secreto. No entanto, nas camadas mais populares existe realmente o temor de que vai ter alguma consequência por você não seguir esta recomendação. Até porque existem casos realmente de candidatos que perderam seu poder, que realmente usaram a violência nas suas cidades. Isso é tão forte que um estudo da Folha realizado em cima das eleições de 2000 mostrou que nas cidades que tinham no máximo 50 mil eleitores, 81% dos prefeitos eleitos eram apoiados pelo governador de sua região. Comparados com cidades que têm mais de 100 mil eleitores, esse número cai para 51%. A força pode ser vista ainda em muitos outros números, como, por exemplo, dos 40 deputados federais mais novos que temos hoje, 32 são filhos ou parentes de políticos veteranos. Além disso, da eleição de 2016 para cá, 49 governantes perderam seu cargo por terem sido pegos com publicidade regular ou compra de votos. Só que a versão moderna do voto de Cabrecho tem novos coronéis e que não estão exatamente na política. Muitos deles são donos de empresas que buscam aprovação de algum projeto ou ganhar alguma licitação ou até mesmo perdão da dívida. É o caso, por exemplo, da Havan, que no ano passado fez campanha para Jair Bolsonaro. Até aí tudo bem, o problema é que ele também corragiu seus funcionários, fez vídeos ameaçando, dizendo que a empresa poderia ser fechada, algumas lojas sejam fechadas, algumas pessoas seriam demitidas, caso o resultado não fosse esperado. Além disso, ele obrigou que todos os seus funcionários usassem camisas em alusão à campanha de Jair Bolsonaro. O dono da Havan até então não tem nenhum interesse de entrar para a política até o momento. Porém, ele tem uma dívida de 168 milhões com a Receita Federal e o INSS. Essa dívida aqui está sendo negociada em até 115 anos. E esse não foi o único caso. Tivemos também a Flá com Minerações, que chegou a ser condenada por coagir os seus funcionários a votar em Jair Bolsonaro. Esses casos são apenas da eleição presidencial. Nas eleições estaduais e municipais existem diversos outros casos que mostram que o voto de Cabresto ainda segue até os dias de hoje no Brasil. Então é isso. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações e abaixo está o site para quem preferir ouvir o podcast, que está no Spotify, iTunes e muitas outras plataformas. Tchau, tchau.